O que não vai dançar? Eles foram pra botar a porta hoje? Praia, Palos O que você percebe? É uma noite a gente A gente está com um prédio A gente está ficando A gente está ficando Com a gente está ficando Não é muito bom Eu estou ficando Eu vou fazer isso Eu quero fazer isso Eu estou ficando Eu estou ficando Vamos lá. Vamos lá.